O GRANDE RACHA Ladies and gentlemen, boys and girls Vai! Hoje, mais um GRANDE RACHA insano aqui no canal do Renato Garcia Vai! Do lado direito temos ele, o GRANDE, o GIGANTE e o TEMIDO GODZILLA, agora voltou mais forte É verdade, mas quem que vai dirigir o quê? O Renato não tem como dirigir dois? O velho, os cavalos de potência e o piloto dele é o GRANDE Renato O GRANDE RACHA não vai ser de surpresa, PQVC já sabe Verdade, verdade Sem graça a reação, PQVC já sabe não é surpresa Não, eu já estou ciente, eu já estou ciente Já já, ele vai explicar mais sobre o carro E do lado esquerdo temos a nova, a queridinha, a vermelhinha Uma Ferrari 458 Itália, isso mesmo Uma rara peça de coleção, também contando com quase 500 caras Não esquece de deixar o like não, molecada, vamos que vamos Quem que vai ganhar esse GRANDE RACHA, a Ferrari Ou o GTR, ou o Renato, ou o Thiago Reis E lembrando que os dois carros são do Renato Garcia, é isso mesmo Que, que, que foi isso? Cássio, obrigado pelo donating, nossa eu vou fazer Quem você acha que é o líder do Caçadores de Lenda Elite Dani Nóbrega Boto BC Bruno Bruno que? Bruno Barreto Pergunte a sua comunidade Escrevam Escrevam quem você acha que é, molecada Na enquete Faça sua escolha Renato na área Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo de racha Estamos aqui no autódromo E hoje a gente vai tirar essa grande dúvida da galera Bom, esses aqui são meus dois carros que eu conquistei, tá ligado? Cada um tem o cantinho especial no meu coração Cantinho Exato E os dois tem propósito diferente Porém a galera fala, qual carro ganha? Não fala É, o GTR Acabou Ah, Ferrari Não sei O Otago Godzilla Não sei o que, não sei o que Então vamos lá É o tank do Porsche Vou explicar dos dois carros um pouco, mano Aqui tem uma Ferrari 458 Tração V8 Traseira Ou seja, só puxa a velocidade Não é um motor muito potente, certo? Até porque É aspirado É um motor aspirado, não é turbo Mas é um motor muito lindo É, muito Uma sinfonia Sem igual, tá ligado? Só que é um carro, mano De corrida É um carro de corrida É um carro que, mano Se você pegar aqui mesmo a A Uma hora você vai pegar a viagem É um carro que só olhar as linhas dele É lindo Os desenhos desse carro É um carro, mano É o quê? Só olhar as linhas dele Os desenhos desse carro É igual uma mulher É igual uma mulher É melhor que uma mulher É um carro, mano De corrida É um carro que foi feito Pra cortar o vento É um carro É muito leve Cheio de algumas coisas De carbono É um dos três? É um dos três É um carro, né Tiago? Pelo ano do carro, mano Não, os dois é o mesmo ano, véi 2011 Mas olha a proposta desse pra aqui Ah, é Com certeza E ó Você vê Que é um carro de corrida, mano É um banco de corrida Volante de corrida É uma Ferrari, meu parceiro É o nome Ela tem o nome Ferrari Carrega esse tipo Tá ligado? Então, aspirada Ela vai ter na roda ali Seus 360 cavalos Só que é leve Já aqui do outro lado Temos O GTR Godzilla R35 Um carro feito Oh, 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 oh Diminui aí o vento Pela Nissan 2011 Também Tração nas quatro Isso significa Que ele puxa na traseira E na roda da frente Que ajuda muito Mano, ajuda pra caralho Ajuda Distribuir a força do motor Enquanto aqui Tá patinando A traseira Esse aqui Tá aí dando tchau, mano É um carro também Que tem umas vinhas esportivas Não é melhor que mulher não Mulher você tem pra sempre O carro enferruja Se eu cuidar do carro Ele nunca vai pegar E me E me fazer E me Me dar decepção Nunca Antes que eu tive Um painel É Um painel cheio de instrumento Tem entrada de ar É um carro muito bonito Que eu acho Tão bonito Quanto a Ferrari Só que isso aqui, mano É o foda Isso aqui é o que mata A italiana ali Um motor Um motor vedo Um motor V6 biturbo De 700 cavalos É um carro preparado É muito forte Ele tem o P-grade de turbina Pro C4x4 e tal E Então, mano Pro C4x4 700 cavalos de roda Eu acho que o GTR Ele só não Verdade O carro faz manutenção A mulher não Ele esmaga O que você acha? O que você acha? Eu acho que vai perder Ah, mano Eu acho assim Eu sei que no final desse racha O Renato vai ter que Gastar uns mil reais de gasolina É isso que eu tenho certeza Andando agora Eu acho que o Godzilla É capaz do Godzilla levar Mas não por muito Vai ser por bem pouco Mas a Ferrari Cara, vai ser muito Você pula na frente, mano É Eu vou tocar bem É, eu vou te ensinar Não vou desonrar, não Que bom Vou andar com a Ferrari Que eu aproveitar, né Vamos embora, vamos ver Esse mês é o melhor carro Mas eu acho que a Ferrari Vai dar um pau Deixa já nos comentários Quem você acha Vamos fazer um racho Três Três puxadas Três puxadas Acabou E eu acho de mais bonito ainda Eu acho que o GTR Também é mais bonito Que a Ferrari É isso Tomara que, mano Isso aqui ganhe na arrancada Mas acho que não Esse carro aqui, mano É outra proposta Carro final de semana, mano Mas e se ganha? E se é Ferrari Cala a boca Cala a boca? Mas não tem, mano GTR é GTR Pode ser qualquer Youtuber do Brasil Ó Eu acho que esse GTR Perde com a Lamborghini do Caio, hein Nossa Olha o fone É pro fiozinho Sim Dá pro fiozinho É o pato Vambora, vambora Vambora Opa H. Luiz Obrigado por ter se tornado Novo membro, irmão Tamo junto Você é foda Demais O que você acha que vai ganhar, Bocadas? Ah, o GTR, né? GTR, C, Juninho? Sim, também GTR também? Tem aí, tem Eu tô de Ferrari Não é que a Ferrari ganha, né? É, vai Eu acho que você tá puxando o saco do Thiago É, não, não É, o carro é do Renato Se o Thiago for de... Bross Vamos lá, galera Seguinte Vou colocar aqui a... Modo race Tração no off Suspensão no R E também Direção aqui Sem ar-condicionado Beleza, agora o carro tá pronto Pra ter O melhor Melhor arrancada de todas, velho É um carro que é muito rápido Você vai ver agora na arrancada Tá ligado? Quem assiste o canal que sabe Algodizida chega Vambora O Ferrari já tá no frente Mano, mas o couro que vai ser isso aqui não tá escrito DUNGLASS Obrigado pelo donate, viu minha vida Cheguei Ô, Boto, aí Ô, Boto, faz um favor Vota aí na enquete Quem que você acha, Boto? Vambora, rapaziada Vai começar o lanche Vem, Renato Garcia Vem aqui que eu vou acabar com a da Ferrari agora No bom sentido, né, molecada Já vou fazer o launch control Meu Deus do céu Coitado da Ferrari Mano, mas tipo assim Mas foi por muito Mas foi por muito Tchau Ferrari Quatro postes de diferença, meus amigos Quatro postes Tá bom? Tá bom Se vocês querem mais Sei não se eu saí certo, hein Ah, não começa não, Tiago Mas peraí Não, ele tá no modo race Tá certo Sei não se eu saí certo, hein Tá certo Tá no modo race Não tem, mano Eu vou deixar até agora a Ferrari sair na frente Tá bom Não tem, mano Oito ballgaming Deu dinheiros BRL e dólar 2 Obrigado pelo donate Vim a vida Oi Salve, Arwan Curto muito o seu trabalho Tamo junto, meu amor Mano, é muito forte esse GTR, velho Vou deixar a Ferrari sair na frente É muito diferente, cara Vocês não estão entendendo a força Salve, Vitor As janelas deviam estar fechadas Mas não digas nada A janela tinha que estar fechada E o retrovisor pra dentro também Mas nem precisava Mano Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Testar aqui, né Porque eu não quero perder É, ela Ela patina muito, galera Não tem como Então eu vou botar no CT que ele falou Mano Esquece Não tem nem o que falar Vou deixar ele sair na frente Pra ver o que acontece Só demorou então Vamos botar essa vacina aí, cara Tá com a cabana É, esse que é o problema Acho que é a Dani Mas se for eu O Bruno tá No bico do urubu Entendi Já vou até encerrar aqui Porque Quem ganhou foi a Dani Ô Boto Deixa eu te perguntar O vídeo sai amanhã no domingo De quem já é o... O... O líder T Senão não vai Eu vou deixar você sair na frente Não, não Vamos ver agora certinho mesmo Vai Vai, vambora Pode ir, hein Pode ir Nossa Mas não dá nunca, mano Sim, amanhã É, então é amanhã mesmo, chat Mano, o Renato brincando com o GTR Não tem A Ferrari arrancou melhor Mas não tem, meu amigo Não tem como Foda Viado do céu Não busca Não busca Não busca Não tem como, mano Eu não errei a saída Não errei Foi perfeita essa saída Que carro que é esse, véi? Show Show Ah, mano É muito isso mesmo A proposta dos carros São totalmente diferentes, né, mano? Um é bonito pra caramba Que beleza É a Ferrari Mas eu ainda prefiro De boniteza O GTR eu acho mais bonito E o outro é muito forte É cavalo É 350 para 710 Cavalo É isso mesmo, né, mano? Não tem nem condição A Ferrari tem 350 A Ferrari tem 350 E o GTR tem 710 Eu não sei É a decência A gente sabe Airon, eu tô te pedindo em casamento Tá maluco? Ô Renato Se você quiser também A gente faz um racha Da minha Sportage Contra o GTR Ô Você arrancou melhor agora Arrancou melhor? Mas você deixou ele sair na frente? Não, não Arrancou melhor mesmo Mano, não ganha Eu acertei a arrancada perfeita Mais uma Para tirar tema? Mais uma Eu vou deixar você sair um pouco na frente, tá? Para ver Live gravada Live gravada Exatamente 9 e meia Bonito Rapaz, o Renato tem que ter muita confiança no Thiago, hein, mano Para lançar uma Ferrari na mão dele, hein Deixa ele sair na frente, gente Deixa ele sair na frente Será que foi Chate? Se liga Será que foi depois desse vídeo aqui? Porque, tipo assim Hoje a gente sabe que o Thiago Ah, eu até queria mostrar isso para vocês Eu até queria pegar e mostrar isso para vocês Olha o que que entrou aqui na Rastam Motors, ó Olha o que que entrou Eu até queria falar isso para vocês Porsche 911 Carreira S 991 Cor branca, interior cinza, ágata Conta com pacote Sport Crono Teto solar, câmbio PDK de 8 morts, sistema Não sei o que, babababababá Alguém lembra desse carro? Alguém? É Bonito Cor branca, Carrara Espero que venda e venha algo melhor Mano Quanto que está o carro? 760 mil reais O carro Ele fez o vídeo entregando ela? Então Uma coisa que eu quero saber Será que foi depois desse vídeo agora Que ele viu aqui que o GTR realmente é forte? Ele vendeu a Porsche para pegar o GTR Fael RCS Deu dinheiros BRL R$2 Obrigado todo o dono Viu minha vida? Tamo junto Oi Vc já viu a nova Sported e não curti muito Não vi não Será que foi depois desse vídeo aqui Que ele pegou e teve curiosidade para comprar o GTR? Aruan Tô indo com a Cassie aí no seu cu Não começa não Não começa não Ué, o Renato saiu mal nessa? O que que aconteceu? Ô, Brian Obrigado pelo dono de minha vida Tamo junto Cê é foda Nossa, a Ferrari saiu melhor Ah, não, não, não Isso aqui é marmelada Isso aqui não existe Ele deixou Não, isso aqui não existe Isso aqui não existe Isso aqui é impossível Ó, é no comecinho do vídeo lá do Léo Que o Léo intimou a Ferrari aqui, ó E já é ó, Inception A gente já tá sabendo qual que é os vídeos dos caras Não, mas isso aqui não existe A Ferrari ganhada do GTR não existe Brian Não sei, eu brinco ele Não, ele deixou Não tem como Eu brinco com ele, mano Essa é a verdade Brinco, brinco Eu desacelero, acelero Freio, desacelero Não tem como Mano, a Ferrari não O GTR não Chama, filho, chama Agora não sei a 488 Talvez A 488, também não Eu já não sei, né? Droga, 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 droga Não ganha, mano Desse carro, velho Oito Ball Game Obrigado pelo Dominante Ouvir minha vida Coisa boa Chama Campeão Campeão Essa é a última Brinco aí com eles Não, cara, você parou O carro freio E o bagulho No último Não é possível É, mas nesse carro aqui A proposta dele É diferente É diferente É É um resílio Eu fiquei com medo Falei, mano Será que eu tô errado? Eu não falei, vai não Não, não acertou a segunda Foi certinho É que é muita força, Thiago Ele freio Saiu, freio E saiu de novo Caramba É o Godzilla É o Godzilla É o Godzilla E aí, banquinha Cadê o Boquinha? Viu? Pera, rapaz JTN, né, pai JTN manda na porra toda Para vocês, não acredito Falei com o GTR Pô, não tem como ganhar, mano GTR, GTR Nossa, fala o negócio de você Igor, obrigado por ter se tornado um novo membro aqui, mano Tamo junto, pô Que massa Ganhar desse GTR e só outro GTR, viu? Um verde? É É, mano Com outro piloto Só outro piloto Não, eu acho que a V12 lá A Lamborghini ganha Eu acho que a A do Caio ganha Sim, galera Então, esse negócio é o do Racha Espero que tenha tirado a dúvida de vocês Deixa o like Tamo junto, né, nós O que é isso? Tchau